Eu tenho feito aqui com urgência que o inquérito 2131 do Distrito Federal, da qual foi o relator da ministra Helen Grace, autor do Ministério Público, investigado João Batista de Jesus Ribeiro, João Ribeiro, citado da questão, e após o voto da ministra relatora, recebendo a denúncia, pediu o vício do ministro Gilmar Mendes, que está com a palavra. Sr. Presidente, cuida-se de denúncia formulada pelo Sr. Procurador-Geral, em face de João Batista de Jesus Ribeiro e de Oswaldo Brito Filho, qualificados nos autos e a eles imputando a prática dos tipos penais previstos no artigo 149, 203, parágrafos 1º e 2º, e 207, parágrafos 1º e 2º do Código Penal, em concurso formal homogêneo. Sustenta a denúncia que, no período de janeiro a fevereiro de 2004, na localidade de Boa Vista, município de Pissaz, no estado do Pará, os denunciados reduziram trabalhadores rurais à condição análoga a de escravo, além de praticarem outros delitos conexos. A denúncia informa que João Batista de Jesus Ribeiro, à época dos fatos, era proprietário da fazenda onde teriam ocorrido os delitos, e simultaneamente empregador dos trabalhadores. Já Oswaldo Brito Filho foi qualificado pelo Ministério Público como administrador da propriedade. Conforme consta o inicial, cerca de 38 empregados estavam na fazenda trabalhando em condições subhumanas e sem registro e em seus documentos profissionais. Aqueles que trabalhavam na roça dormiam em ranchos cobertos por folhas de palmeiras sustentadas por hastes de arbustos fincados no solo, abertos na lateral, sendo que alguns eram construídos sobre brejos cujas poças se afloravam sobre o solo, provocando mau cheiro e umidade excessiva, sem instalações sanitárias e sem acesso a água potável. Cozinha também não havia, sendo que a comida era preparada sobre fogareiros improvisados, tampouco havia refeitório. Assim, os trabalhadores faziam suas refeições sentados sobre pedras e restos de árvores quando havia disponíveis. Não havendo, sentavam-se sobre a relva ou sobre o solo nu. Apoia essa denúncia nas informações constantes do relatório do Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, no sentido de que condição análoga à escravidão foi encontrada no conjunto de agressões aos trabalhadores rurais, principalmente pelas condições degradantes a que eram submetidos. Mas também está configurado de forma objetiva nos trabalhos forçados realizados aos sábados, completos e aos domingos até o meio-dia, sem nenhuma folga semanal, bem como nas jornadas exaustivas de até 12 horas e na restrição de locomoção por omissão do pagamento dos salários. As condições degradantes de trabalho encontradas eram semelhantes àquelas que eram submetidas aos antigos escravos, diz o relatório do Grupo Móvel. Após o voto da ministra Helen Grace, que recebia a denúncia, pedi visto dos autos para uma melhor análise, presidente. Em apertada síntese, a eminente relator adotou como premissa estruturante do seu voto o conceito de que o trabalho em condições análogas à de escravo é reconhecido hoje, a partir do momento em que há o desrespeito ao atributo maior do ser humano, que é a sua dignidade, e que ocorre, do ponto de vista do trabalho humano, quando é negado ao trabalhador um conjunto mínimo de direitos que a Organização Internacional do Trabalho convencionou o denominar trabalho decente e que são os direitos humanos específicos dos trabalhadores. Trabalho com redução à condição análoga à de escravo, análise a partir do trabalho decente e de seu fundamento à dignidade da pessoa humana, cita Veloso, Gabriel, Fava Marcos, etc. Assim, o trabalho em condições degradantes e o trabalho forçado são antíteses do denominado trabalho decente, sendo espécies do gênero trabalho em condições análogas à de escravo. E com efeito, considerou a relatora que há elementos mínimos de prova a autorizar o recebimento da denúncia quanto às modalidades da conduta referentes à submissão do empregado à jornada exaustiva, à sujeição do empregado a condições degradantes de trabalho. Devo frisar inicialmente que a decisão do TRT da 8ª Região, consoante destacar pela eminente relatora, não exerce sobre este processo relação de prejudicialidade apta a sobrestar seu julgamento. Não há obrigação legal ou dependência lógica a ponto de não permitir o andamento da presente ação penal. Eventual decisão da Justiça do Trabalho tem o condão de conferir maior ou menor plausibilidade às teses contrapostas pelas partes e não de objetar ou regular processamento da ação penal. Assim, acompanha a relatora nessa questão e, por conseguindo, não doa o efeito desconstitutivo pretendido pelo réu em razão do acórdão do TRT da 8ª Região, juntado aos autos, às folhas 950.003. Superada essa questão, presidente, e ressuscitada pela parte, cumpre analisar como reconcilientemente destacado pela ministra Helen Grace, se a denúncia ofertada preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, está lastreada em um conjunto probatório idôneo o suficiente para dele se inferirem a comprovação da ocorrência do delito e indícios suficientes de sua autoria. Para a correta apreciação da relação de subsunção dos fatos, as normas que tipificam penalmente os atos, faz-se obrigatória a análise das condutas descritas na denúncia e de todo o conjunto de situações que, no entender do Ministério Público Federal, levam à conclusão de que houve crime, ao menos em hipótese, e de que deve ser instaurado o processo de crime. Destaco os excertos da denúncia que interessam ao exame ora proposto, consta dos inclusos autos do procedimento administrativo tal, que no período de janeiro de 2004 a fevereiro de 2004, nas dependências da Fazenda Ouro Ver, localizada no povoado de Boa Vista, zona rural, município de Pissarra, Pará, Oswaldo Brito Filho, a administradora da Fazenda e seu proprietário, João Batista de Jesus Ribeiro, reduziram aproximadamente 35 trabalhadores que lá estavam prestando serviço à condição análoga de escravos. Na época dos fatos, o denunciado era proprietário da Fazenda, bem como o empregador dos trabalhadores, como se depreende da análise das copas dos termos de rescisão do contrato de trabalho. A Fazenda Ouro Verde foi objeto de diligência realizada pelo Grupo Móveis de Fiscalização do Ministério do Trabalho e do Emprego, objetivando verificar a denúncia do trabalhador Rosivan e da Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Araguaína, tocantins, de que ali havia foco de redução dos trabalhadores à condição análoga de escravo, dentre outros crimes, inclusive contra a organização do trabalho e contra a Previdência Social. O Grupo Especial de Fiscalização Móvel constatou, no período compreendido entre os dias 10 e 13 de fevereiro, na Fazenda referida, a ocorrência de delitos contra a liberdade e contra a organização do trabalho. O Grupo Móvel adentrou a Fazenda em 11 de fevereiro de 2004, chegou inicialmente na sede do imóvel, parte do grupo aí permaneceu à espera dos trabalhadores e outra parte foi à procura de outros trabalhadores, encontrando-os em três frentes de trabalho, cada uma com um rancho para abrigá-los, conforme fotos. Cerca de 38 empregados estavam na Fazenda, trabalhando em condições subhumanas e sem registros em seus documentos profissionais. Aqueles que trabalhavam na roça dormiam em ranchos cobertos por folhas de palmeiras, sustentadas por astros de arbustos fincados no solo, abertos na lateral, sendo que alguns eram construídos sobre breves, cujas poças se afloravam sobre o solo, provocando mau cheiro e humildade, sem instalações sanitárias e sem acesso à água potável. Cozinha também não havia, sendo que a comida era preparada sobre fogareiros improvisados. Tampouco havia refeitório. Assim, os trabalhadores faziam suas refeições sentados sobre pedras e restos de árvores quando havia disponíveis. Não havendo, sentavam-se sobre a relva, sobre o solo nu. A repugnante e arcaica forma de escravidão por dívidas foi o meio empregado pelos denunciados para impedir os trabalhadores de se desligarem do serviço. Da análise das cópias dos cadernos usados para anotações, das compras efetuadas pelos trabalhadores, diz a denúncia ainda, constata-se que era descontado de suas diárias valores de ganhos também com alimentação, como por exemplo um prato de arroz, bem como feijão, farinha e óleo. Até mesmo os equipamentos de trabalho, tais como botina e chapéu, eram cobrados dos trabalhadores, como se nota da análise de seus depoimentos, bem como das cópias do caderno supramencionado. A longa distância entre a fazenda e qualquer mercado impedia que os empregados na fazenda adquirissem alimentos ou materiais de trabalho em local diverso da cantina. Em declaração às folhas, consta ainda a informação do trabalhador Sidney Souza Miranda de que a botina vendia na fazenda por 17 e era vendida em Araguaína por 12. Consta dos autos, farta prova documental exposta em fotografias, as quais comprovam as condições sub-humanas a que foram submetidas as pessoas levadas à realização da roça na fazenda Ouro Verde. Da mesma forma, a documentação de folhas evidencia que tudo era descontado das pessoas aliciares, inclusive alimentos e instrumentos próprios para o trabalho, como botes e chapéu. Ademais, resta evidente o aliciamento dos trabalhadores feito pelo denunciado Oswaldo Brito Filho na medida em que a fazenda Ouro Verde está localizada no município de Pissarra, estado do Pará, e vários deles eram trazidos do município de Araguaína, estado de Tocantins, mediante pagamento de uma certa quantia em dinheiro. Porque desde janeiro de 2004 até fevereiro de 2004, João Batista Ribeiro, proprietário Oswaldo Brito Filho, primeiramente aliciado, depois frustraram os direitos dos trabalhadores rurais e ainda reduziram-nos à condição análoga de escravo, mantendo-os em condições subhumanas de vida, e estão ambos acusados em custo dos ativos. 207, parágrafo 1º, 203, com a causa de aumento previsto no parágrafo 2º e ambos os textos, e ainda no tipo criminal previsto no artigo 149, todos do Código Penal. Presidente, de um atento exame dos autos especial do relatório apresentado pelo Ministério do Trabalho e as comprovações das defesas não refutadas pelo Ministério Público, constato que em 11 de fevereiro de 2004, data da atuação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, encontravam-se na propriedade cerca de 38 trabalhadores sem que os vínculos trabalhistas estivessem registrados nas carteiras de trabalho daqueles que as possuíam. Todos lá estavam para executar atividades campesinas, correspondentes ao chamado roço de pasto. Observa no conjunto probatório que alguns trabalhadores dormiam em ranchos construídos com arbustos e cobertos com vegetação. Não havia qualquer instalação sanitária, tampouco havia acesso a água potável ou luz elétrica. O chão dos galpões onde dormiam os trabalhadores era de terra abatida. As refeições eram feitas ao ar livre e havia tão somente fogareiros improvisados que faziam às vezes de fogão. O que devo dizer só ia acontecer nas regiões recônditas do país. A comida era fornecida pelo próprio empregador, assim como itens mínimos utilizáveis no serviço. Muito embora no relatório do Ministério do Trabalho haja afirmação de que a comida era cobrada dos trabalhadores, e nesse sentido foi a imputação, destaco que em todos os depoimentos das vítimas citadas na denúncia, é exatamente o contrário que se afirma. Antônio Alves da Silva diz que a alimentação era fornecida por conta do empregador, sem desconto nas diárias. João Hilton Marins Costa, que a alimentação era fornecida por conta do empregador, sem desconto nas diárias. Evandro Marinho dos Santos, que a alimentação era fornecida por conta do empregador, sem desconto nas diárias. Joel Barros da Silva, que a alimentação era fornecida por conta do empregador, sem desconto nas diárias. Assim, conforme o depoimento dos próprios trabalhadores, os valores correspondentes às refeições não eram descontados das diárias a que faziam justo. E mais disso, da análise dos depoimentos dos trabalhadores encontrados na propriedade, bem como da leitura das cópias dos cadernos da cantina da referida fazenda, verifico que as botinas utilizadas em serviço eram vendidas aos trabalhadores pelo empregador e descontados dos valores das diárias. Também eram vendidos sob o mesmo sistema outros artigos, tais como fumo, sabão, caderno, primodental, isqueiro, sabonetes, entre outros. Consigno que a propriedade dista 6 quilômetros do povoado Boa Vista. E ainda que na fazenda não forem encontradas armas ou agentes encarregados de compelir os trabalhadores a permanecerem no local, também se constata que não houve fugas ou coibição de saídas da propriedade por qualquer via. Não houve uso de força física para manter os campesinos no local. Quanto à rotina da execução das atividades, observe que não havia qualquer controle sobre a jornada de trabalho, formal ou pelo uso de vigilância. Não havia repouso remunerado e, conforme o depoimento dos trabalhadores, não trabalhar aos domingos significava o não recebimento da diária correspondente àquele dia da semana. Eu faço duas considerações, presidente, sobre o relatório do Grupo Especial de Fiscalização Móvel no Ministério do Trabalho. Não obstante a gravidade dos fatos na perspectiva de violação dos direitos trabalhistas, constato, porém, que o relatório da fiscalização do Grupo Especial Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, que traz a súmula da vistoria à Fazenda Ouro Verde, de propriedade do primeiro denunciado, e que serviu de sustentação para denúncia, está contaminada pelo menos por um discurso de forte conteúdo político panfletário que salta aos olhos. Não discuro do fato de que o trabalho no campo brasileiro está longe de atingir as condições ideais. Todavia, não é razoável poetizar sobre a realidade agrária brasileira e inferir do dia a dia das pessoas pobres das matas e dos sertões, verdadeiras manifestações de escravidão, compreendendo a existência de quadrilhas organizadas, formadas por tomadores de trabalho, que seriam, como afirmo relatórios, os neo-escravagistas. As condições de vida das regiões pópérrimas do Brasil repetem-se nas condições de trabalho, e não é razoável qualificá-las de criminosas por essa exclusiva razão, como parece pretender o relatório. Conforme constata da súmula da atuação do fiscal de trabalho, do Grupo Móvel, qualquer condição de trabalho que não seja ideal é conceituada como degradante. E por ser uma condição tida por degradante, transforma-se em designativo de condição equiparada à de escravidão. E se as condições de trabalho repetirem as mesmas condições de vida do povo pobre de determinadas regiões? Acaso todo trabalho realizado nessas regiões seria trabalho escravo? Ora, se estamos falando do desbravamento de regiões inóspitas, como a borda da Amazônia, ou os rincões do país, é óbvio que os primeiros trabalhos a serem praticados ali não poderão contar com solos cimentados ou com galpões construídos para abrigo dos primeiros trabalhadores. E mesmo assim, que assim fosse, os trabalhadores que anteriormente os construíram teriam sido objeto de trabalho escravo, de acordo com esse equivocado raciocínio. Diante dessa constatação, não posso deixar de pontuar que o relatório, que deveria ser fiscalização e portanto demonstrativo das condições de trabalho encontradas no local, perde-se um discurso político-ideológico de afirmação da existência de um neo-escravagismo ao talante dos servidores que o assinam. Destaco a seguinte passagem. Por isso é oportuno frisar, do relatório, desvelar raciocínios que perpetuam o lucro injusto e a exploração do trabalhador, que certamente poderá estar nos porões mentais dos neo-escravocratas, não é absurdo. Absurdo é vacinar bois e destinar aos empregados salário de morte. Absurdo é inseminar vacas e deixar o filho do trabalhador morrendo porque seu pai não recebe salário justo. Absurdo é descartar desempregado trabalhador quando ele não é mais necessário. Enfim, absurdo é não cuidar dos empregados somente porque não são propriedades. O contexto idealizado é por demais revelador, na medida em que não se apenha à descrição das infrações supostamente cometidas pelo proprietário rural, mas se conduz em digressão ideológica, conceituando e definindo moralmente uma determinada atividade econômica. Pior, fixa o poder dever do fiscal de descobrir o que pensam os tomadores do serviço para então chegar à certeza de que desejam sim escravizar. É um trabalho meio que de psicologia jurídica aqui. O relatório também vai além do devido quando finda por conceituar e qualificar as relações de trabalho e a legítima exploração de atividade econômica como atividade torpe, sem indicar o substrato legal que ampara essa conclusão. Ou sem se ater ao fato de que não cabe a um simples relatório de atividades, uma definição e um pré-julgamento deseja isso. O relatório caracteriza e adjetiva a atividade econômica do agronegócio e ao fazer o classifica de tópicos e degradantes as condições de trabalho dos ali impostos, concluindo pela consubstancialização do trabalho escravo, pela presença das condições que ele próprio qualifica e do conceito de trabalho escravo que sua própria ideologia constrói. Assim está descrito. No caso da nova escravidão, é a relação de trabalho que saca dos trabalhadores algum direito natural, isto é, direito inerente à pessoa humana. Assim como países democráticos garantem aos cidadãos os direitos naturais, guindando-os ao patamar de direitos civis, ou seja, de direitos decorrentes da cidadania, e considerando que o Brasil é, um, pretende ser pelo menos um país democrático, sempre que deparamos com alguma condição de trabalho que tira da pessoa algum direito civil, de forma a diminuir-lhe o grau de cidadania, estaremos diante de um trabalho degradante. Esse é o ponto. E estando diante de um trabalho degradante, estaremos com certeza lidando com um trabalho escravo, seja ele prestado em zona rural ou urbana. Estragem, portanto, presidente do relatório, ainda, ao arrolar as condições encontradas e caracterizadoras do trabalho escravo, que era servida alimentação de má qualidade. E mais adiante, prossegue, alimentação feita com arroz, feijão, com pouca carne e sem verdura, ou seja, não servida alimentação balanceada. Presidente, maltrata o senso comum entender que a alimentação à base de arroz e feijão para o trabalhador no campo, nas zonas de fronteira econômica, seja algo torpe. Nem é racional entender que o fornecimento de pouca carne sem verdura acarreta tratamento degradante. Afirmar a torpeza dessa alimentação, presidente, é desconhecer as condições de vida e trabalho de toda a população brasileira. Fazer referência à alimentação balanceada no campo, nos barracos, de alguém que está a roçar pasto, é um pouco esquecer a realidade num país em que milhares de pessoas passam fome, enxergar a realidade com olhos vendados com as vendas de estilo. No mais, considerar degradante o ato de dormir em redes, a oferta de trabalho em local onde existe água encanada e saneamento básico e onde o alojamento é feito de palha, também é ignorar a realidade do campo brasileiro. Destaco, aliás, o trecho do depoimento de trabalhadores encontrados na fazenda, depois ouvidos na Justiça do Trabalho. João Batista Valverde, que sempre morou num povoado de Boa Vista, que às vezes o trabalhador não ia para a casa dormir porque não tinha diferença entre sua casa e a fazenda, porque eram da mesma qualidade. Que os trabalhadores que moram em Boa Vista, a maioria deles moram em casa de palha. Que moram em casa de palha e o banheiro é nos fundos. Que o banheiro da sua casa é parecido com o banheiro da sede da fazenda. Que várias pessoas dormem em rancho de palha no povoado de Boa Vista. Que nas casas do povoado não tem banheiro, as pessoas defecam no mato. Jouto Marquinhos Costa, que em Boa Vista o depoimento mora em barraco de palha. Que o banheiro é fora, que não dormia em Boa Vista porque era a mesma coisa que dormia na fazenda. Que o barraco que mora em Boa Vista é um rancho cercado de madeira. Que em Boa Vista é comum as pessoas defecarem e urinarem no mato. Ademais, o citado relatório ainda compara de forma cristalinamente político-panfretária a escravidão no tempo antigo com aquilo que denomina de nova escravidão. Essa digressão, mais uma vez, não tem nenhuma vinculação direta com o fato de que deve ser objeto do relatório. Corresponde a mais um esforço argumentativo no sentido de caracterizar as atividades econômicas em zonas de fronteira como atividades escravagistas. Nessa análise tabulada pelo relatório, o que se denomina de nova escravidão é o trabalho temporário, sem diferenças étnicas, utilizado com vistas ao alto lucro, adquirir éticas. Utilizar com vistas ao alto lucro, adquirir abaixo custo e além de descartar o mantido por ameaças psicológicas ou coerções físicas. Essa caracterização do trabalho escravo no bojo de um relatório de fiscalização, abordando questões conceituais e abstratas a partir de um padrão de atuação claramente político voltado para um prejulgamento da atividade, a mim me preocupa, presidente. Não foi por acaso que o documento assinado pela relatora especial sobre formas contemporâneas de escravidão da Organização das Nações Unidas deixou claro que o tipo penal do trabalho escravo e sua ulterior interpretação no Brasil é por demais extensivo, aberto e indefinido. Conforme o relatório, o governo deve decretar uma definição mais clara do crime de trabalho escravo, o que ajudaria mais a Polícia Federal a investigar e abrir processos criminais contra perpetradores do trabalho escravo. A senhora Gunara Charri Nian, no seu relatório, datado de 13 de julho de 2010, revela a questão crucial que estamos enfrentando. Em razão do tipo penal do artigo 149 ser excessivamente aberto, a caracterização do delito de redução à condição análoga à de escravo tem se prestado a fixação de conceitos extremamente ideológicos, fortemente ideológicos, o que impõe a esta corte uma análise acurada sob pena de compactuar com a utilização do direito penal para fins outros que não a proteção do mínimo ético indispensável ao convívio em sociedade. O sofrimento e a miséria do homem do campo não serão erradicados com a prisão de proprietários rurais. E, ao que parece, essa não foi nem poderia ser a vontade do legislador ao aprovar a lei 10.803, de 2003, e alterar o artigo 149 do Código Penal. O objetivo da lei não é usar juros criminais para combater irregularidades de cunho trabalhista, sob pena de se chegar à prisão por dívida vedada constitucionalmente. Também não foi fazer com que verbas recisórias sejam substituídas por sanções de índole penal, sob pena de visível lesão aos direitos dos trabalhadores. Tampouco foi transformado o direito penal em instrumento de política pública no combate à miséria que assola o país, as desigualdades sociais e regionais. Cole-se do relatório da Organização Internacional do Trabalho, o escritório do Brasil, recentemente publicado, a seguinte passagem. Em um país historicamente marcado por grandes desigualdades sociais, o reconhecimento e a compreensão das atuais formas de exploração dos trabalhadores em situações de limites, como as que caracterizam o trabalho em condições análogas à escravidão, são os primeiros passos para o enfrentamento consistente desse crime. Inegavelmente, a Lei nº 10.803 visou erradicar o trabalho escravo e não a pobreza, miséria, as desigualdades regionais e sociais, que devem ser combatidos por meio de políticas públicas sérias, não eleitoreiras ou puramente demagógicas, de medidas realistas, factíveis, que não se limitem ao plano retórico e burocrático, com o envolvimento de toda a sociedade e com informação, educação e saúde. Afinal, como anotado no relatório da senhora Goulnara Shahinian, o trabalho escravo no setor rural está intrinsecamente ligado à pobreza, afirma a relatora da ONU. Sem terras desempregadas e, portanto, incapazes de sustentar a si mesmos e suas famílias, os trabalhadores se submetem à exploração, aceitando os riscos de caírem em situações desumanas de vida e de trabalho. Nesse contexto preocupa-me o foco das ações nem sempre voltado às causas desse alarmante quadro. O quadro, aliás, faz-me recordar passagem do livro de Philip Howard, cujo título é The Death of Common Sense. O autor conta que Madre Teresa, ao receber o Prêmio Nobel, decidiu doar parte do prêmio recebido para a construção de um abrigo para pessoas carentes. O abrigo seria instalado em prédio reformado em Nova York. Contudo, por exigência da nova lei de posturas, não seria concedida licença sem a inclusão de um elevador. A providência, aparentemente simples, importava em custo que ultrapassava o valor disponível, em mais de 100 mil dólares, inviabilizando o projeto. Anoto então as observações de Howard, nessa referência à morte do senso comum. Ninguém decidiu para prejudicar Madre Teresa. Foi a lei. E o que era necessário ofende o senso comum. Há provavelmente um milhão de edifícios em Nova York sem elevadores. Pessoas desabrigadas adorariam viver em qualquer um deles. Afinal, subir um lance de escadas não é o maior problema de suas vidas. Mas a lei, idealizando a moradia perfeita, reuniu tantas boas ideias que o único tipo de habitação nova que é permitido fazer deve satisfazer os padrões da classe média. Uma lei que estabelece que há um modelo de casa ou não há casa é provavelmente boa para alguns. Mas, e quanto àqueles que tentam proporcionar moradia aos pobres? Eis minha dúvida. Prendemos empresários rurais, proprietários de terra. E o que efetivamente fizemos aos pobres e miseráveis homens do campo, que sem trabalho, quando muito, conseguirão após tortuoso caminho um benefício assistencial de um salário mínimo? Para não ser mal interpretado, mais uma vez, enfatizo que não estou a defender o mau empregador, o explorador, as condições desumanas ou degradantes de trabalho. Precisamos, de forma intransigente, evoluir, combater a miséria desse país, o subemprego, a violação sistemática dos direitos trabalhistas e sociais. Não acredito, porém, que essa realidade se modifique num passe de mágica, simplesmente com a edição de uma lei ou de regulamentos extravagantes em atmosfera livre de mazelas sociais. Esse lamentável quadro descrito na inicial e existente em vários recantos deste país, tenha plena convicção, não se modificará pela graça da obra e exclusiva vontade do legislador. Embora nós tenhamos sempre a vontade de ver os problemas resolvidos a partir de uma legislação, tanto é que essa mazel é chamada hoje na sociologia de essa tendência do apelo à chamada legislação simbólica. A realidade não se transforma apenas com a veiculação de normas e mais normas. É preciso um conjunto de ações integradas, preventivas e repressivas, e não apenas essas. E a singela evidência de que a criatividade normativa não é suficiente para alterar os mundos dos fatos, para isso basta citar a existência da NR31, Segurança e Saúde do Trabalho na Agricultura, Pecuária, Subicultura, Exploração Florestal e Agricultura, portaria nº 86, Gabinete do Ministro, 3 de março de 2005, publicada no Diário Oficial de 4 de março de 2005, cujo recerto destaca. No mictório tipo calha, cada segmento de 60 centímetros deve corresponder a um mictório tipo Cuba. Os alojamentos devem ter camas com colchão separadas por no mínimo um metro, sendo permitido o uso de beliches, limitada a duas camas na mesma vertical, com espaço livre mínimo de 110 centímetros acima de colchão. Isso para trabalho no campo. Ter armários individuais para guarda de objetos pessoais. Ter portas e janelas capazes de oferecer boas condições de vedação e segurança. Ter recipientes para coleta de lixo. Ser separados por sexo. O empregador rural ou equiparado deve proibir a utilização de fogões, fogareiros ou similares no interior dos alojamentos. O empregador deve fornecer roupas de cama adequadas às condições climáticas locais. As camas poderão ser substituídas por redes, de acordo com o costume local, obedecendo-se o espaçamento mínimo de um metro entre as mesmas. Frize-se. É louvável a preocupação com a saúde e o ambiente de trabalho. Porém, há um verdadeiro abismo entre a boa vontade normativa e a realidade que ela pretende transformar. Fiz uma questão na frase do já citado Howard, no livro A Morte do Senso Comum. Nós desejamos apenas fazer uma sociedade melhor. A lei pode fazer tudo por nós, mas a lei não pode nos salvar de nós mesmos. Faz essa digressão, presidente. Penso que por trabalho escravo deve-se entender aquilo marcado pela restrição à liberdade do trabalhador, pela retenção, redução a valor ínfimo ou gratuidade salarial, pela coação, ameaça ou violência do empregador contra o trabalhador. No trabalho escravo há submissão involuntária da vítima ao poder do empregador dominador. Convenção nº 29 da Organização Internacional do Trabalho sobre o Trabalho Forçado, ratificada pelo Brasil, define o trabalho forçado como todo trabalho e serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de sanção e para o qual ela não tivesse oferecido espontaneamente. Segundo o relatório da OIT sobre o perfil do trabalho escravo no Brasil, observadas as convenções das quais o país é signatário, o trabalho forçado não pode ser equiparado a baixos salários ou más condições de trabalho, mas inclui também uma situação de cerceamento da liberdade dos trabalhadores. Portanto, toda forma de trabalho forçado é trabalho degradante, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. O que diferencia um conceito do outro é a questão da restrição da liberdade. No caso brasileiro, a restrição da liberdade dos trabalhadores decorre dos seguintes fatores. Apreensão de documentos, presença de guardas armados com comportamento ameaçadores, isolamento geográfico que impede as fugas e dívidas ilegalmente impostas. Por esses motivos, os trabalhadores ficam impossibilitados de ir e vir e de sair do emprego e ir para outro. Enfim, trabalho escravo é aquele em que o empregador visa principalmente subjugar o empregado, impedindo que ele procure melhores condições de vida e qualquer tipo de ajuda ou socorro público ou privado. Aquele que obriga e coage o empregado a trabalhar e a cumprir jornada exaustiva em condições degradantes do trabalho, isto é, condições nas quais há um rebaixamento aviultante ou ignominioso do trabalhador, decorrente do ato comissivo. Não se admite a forma omissiva do empregador. Postas essas premissas, passo a análise das imputações constantes da denúncia. E não se imputa ao João Batista de Jerusaldo Brito Filho, em razão dos fatos mencionados, a prática do delito previsto no artigo 149. Com efeito é necessário, primeiramente, fixar-se a conduta que se amolda ao tipo previsto. A lei 10.803 modificou a legislação penal em vigor, substituindo a antiga redação, reduzir alguém à condição análoga do escravo, por novo texto que especifica as condutas por meio das quais o agente incorrerá no crime previsto no artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga do escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. As disposições do artigo 149 do Código Penal podem ser subdivididas da seguinte forma. Condutas criminosas correspondentes ao tipo penal descritas no capto do artigo, formas equiparadas descritas no parágrafo 1º e causas de aumento da pena no parágrafo 2º, as quais, não sendo autônomas, dependem da ocorrência de uma das condutas descritas no capto ou no parágrafo 1º do artigo em análise. Os verbos do tipo penal do capto do artigo 149 são os seguintes. Submeter o empregado a condições degradantes forçados, submeter o empregado a jornada exaustiva, sujeitar o empregado a condições degradantes de trabalho, restringir por qualquer meio a locomoção do empregado em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Os verbos tipo que definem as formas equiparadas do parágrafo 1º do artigo 149 são os seguintes. Cessear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Manter vigilância ostensiva no local de trabalho com o fim de retê-lo no local. Apoderar-se de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Observa-se que dos sete verbos tipo elencados no capto e no parágrafo 1º, 4, restringir, cc-a, manter e apoderar-se, refere-se à restrição imposta pelo empregador dominador à liberdade de locomoção do empregado, impedindo-o de sair do local de trabalho. Não se ouve de que o nome Iuris atribuído ao crime é o de redução à condição análoga à de escravo, o que pressupõe a imposição à vítima por parte do agente de regime similar à escravidão. Sabidamente, o nome atribuído ao Instituto não define sua natureza, tampouco a localização do crime no Código Penal, por si só, determina o campo de incidência da norma. A definição atribuída ao tipo, redução à condição análoga à de escravo, não define sua natureza, nem mesmo o fato do artigo estar situado no capítulo VI dos crimes contra a liberdade individual e na seção I dos crimes contra a liberdade pessoal, estabelece qual conduta está abrangida pelo tipo e qual não está. Contudo, ambas as coisas contribuem para o processo interpretativo e fornecem elementos para fixação da conduta por nível. Previsão de redução por qualquer meio de sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou proposto, inclui como elemento constitutivo do tipo penal objetivo o cerceamento da liberdade de ir e vir da vítima, ainda que de forma mitigada, pois a conduta típica é a redução da locomoção por meios físicos ou morais em decorrência da imposição de obrigação de quitar previamente dívida contraída sob o manto do dever de obediência imposto. Assim, essa conduta está apoiada na ideia central de que o delito do artigo 149 existe para proteger a liberdade, uma garantia individual e não os direitos trabalhistas ou os direitos ambientais do trabalho. Cumpre lembrar que a jornada exaustiva ou condições degradantes do trabalho não se vinculam ontologicamente à ideia de limitação da liberdade inerente à compreensão de escravidão. É possível, ao menos conceitualmente, havê-las por praticado sem que se reconheça o estado de limitação do direito de ir e vir e a inexistência de coação física ou moral para a presença da vítima na propriedade. Resta saber se tais práticas se subsumem ao tipo penal quando inexistente limitação da liberdade de ir e vir. E isso porque, diferentemente da última parte do tipo penal, a essas condutas não foi agregada explicitamente a restrição da liberdade. Conquanto seja assim, a melhor exegese é aquela que correlaciona as condutas mencionadas com a primeira e última parte do capítulo. A meu ver, observe que o núcleo da conduta é o verbo reduzir, que tem por objeto direto a expressão alguém e por objeto indireto a frase condição análoga à de escravo. O elemento constitutivo objetivo do tipo penal continua sendo o de reduzir qualquer pessoa à condição similar àquela imposta no regime escravocrata, o que implica necessariamente a redução da locomoção do escravizado, seja por meios morais, seja por meios físicos. A inclusão do tipo penal nas condutas de impor, jornada exaustiva, trabalhos forçados ou condições de grande trabalho deve ser compreendida como apta a considerá-los meios de se reduzir alguém à condição similar à de escravo, restringindo, portanto, seu direito de ir e vir. Não parece ser a melhor exegese do artigo 149, o reconhecimento da existência do crime de redução à condição análoga de escravo, quando a conduta se ingisse à agressão às condições dignas de trabalho, às ofensas aos direitos trabalhistas, ainda que relacionadas à jornada de trabalho ou à quantidade de esforço, sem que haja correspondente diminuição do direito de ir e vir do empregado. Só haverá conduta típica se a imposição de trabalhos forçados estiver ocorrendo em regime de...